Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E hoje tivemos aí a revelação da FromSoftware de um novo inimigo dentro de Elder Ring E é curioso a gente ver porque eu acho que nos próximos dias a gente pode ter mais revelações aí de novos inimigos, tá? E a gente vai vendo aqui mais ou menos um pouquinho sobre isso E a gente vai mostrar aí como vocês viram até na thumb esse novo inimigo Pra vocês entenderem o que ele é, né, no quesito lore e do que a gente vai poder ter no jogo Que é uma das coisas que eu teorizei em um dos vídeos atrás, falando de coisas que eu queria ver dentro da DLC do Elder Ring, tá? Então, de mais nada, deixa o seu likezão, se inscreve aí no canal, tá? Clica aí na descrição pra você participar aí do Play 5 e pra você ganhar uns gift cards 0800 também E vamos nessa pro vídeo que tá bacana Bem, o inimigo que nós temos é esse aqui, tá? Deixa eu aumentar a imagem aqui, ó O inimigo que a gente tem é essa criatura aqui que tá bem bacana o visual dela, né? Vocês podem dar uma olhada aqui E tem alguns aspectos que a gente precisa considerar dela, tá? A primeira coisa é que, tipo, ela é uma criatura ali curvada, né? Com os braços aqui e, tipo, dois chakram que ela utiliza, né? Ela tem, tipo, um cabelo branco, né? Um rosto branco O cabelo dela é branco que vai caindo ali e sai pelo olho, né? Tem uma capa meio que dourada atrás ali, parece dourada, né? Então pode ser, parece ser uma criatura ali do... Não sei se é alguma divindade ou algo assim que existiu E a gente tem um pezinho aqui que o Miyazaki gosta de pôr os pezinhos aí aparecendo nos seus jogos, né? Então esse aqui é o visual todo dessa criatura aqui que eu achei muito legal, tá? A primeira característica que a gente pode notar, claro, são esses chifres aqui, né? Se você for ver esses chifres aqui E o que é isso aqui? Isso aqui basicamente é uma criatura maogoro, né? Ou um homem, como é chamado ali em inglês, né? Ou uma criança amaldiçoada Porque o que acontece, né? É... Eu acredito que isso aqui possa, talvez, até ter uma ligação com o Mogwin Mas essas criaturas maogoro Elas são criaturas que foram amaldiçoadas A gente não sabe direito o que é essa maldição, tá? Mas elas eram... Tipo, tem inimigos que são maogoros Mas a gente tem os próprios semi-deuses, né? Que foi o Morgoth e o Mogwin Que foi o Morgoth e o Mogwin Que eram criaturas ali que nasceram com chifres Em alguns casos eles cortavam E quando eram criaturas da realeza, geralmente Eles deixavam crescer os chifres, né? E abandonavam elas Então pode ser pela essa capa aqui Ser uma criatura da realeza Que foi amaldiçoada E por que eu achei isso aqui tão interessante? A gente ter um maogoro aqui Por que como a gente sabe A DLC ela se passa Ali nos primeiros inícios De Elder Ring É quase uma viagem ao passado Porque é uma área muito preservada Porque ela ficou escondida Então a gente tem até um maogoro Atuando nesta área E a gente vai conseguir ver talvez Um pouco da origem desse maogoro Porque a gente teoriza Que ele pode ter alguma coisa a ver Com o Crissol, né? O Crucible Que tem características de chifres Características também de asas e etc E aqui a gente pode ter uma ligação Com o Crissol Que é uma característica Algo que veio até antes da Tervor Algo muito primitivo E como a gente tá indo pra um lugar Que não Que é tipo um reflexo do passado Porque ficou muito tempo Mantido no passado A gente pode ter uma característica do Crissol Relacionado a este inimigo E a esses chifres aqui Dele, né? Uma coisa bem interessante Que a gente vai ter a volta Desses maogoros Porque a gente vai entender Talvez um pouquinho mais Eu queria saber o que é Se é uma influência De algum deus externo Se é uma influência Desse Crissol O que pode ser esse inimigo Se ele é inclusive Algo ali da realeza Então a gente vai ter Ali um pouquinho Dessas explicações Relacionado a esse tipo De inimigo aqui Outros detalhezinhos Que a gente pode ver Que ele usa tipo Duas negócios aqui de ouro O que realmente Me faz pensar De que ele não é Um ser Que é Ali um ser qualquer Ele realmente é Algum ser da realeza ali Tá? Eu não sei se a gente vai ter Essa abordagem Dos deuses sem alma Que são deuses ali Que só morreram em corpo Quando a gente pode ver Os mausoléus Ali no jogo normal Então a gente pode ter Eu acredito que essa criatura Não seja uma criatura Qualquer Ela deve ter um papel Importante Pelo menos na questão De status ali Do que ela teve E ela não é só mais Um inimigo Tipo aquele algoro Que a gente vê nos esgotos ali Que até Eu acho que eles são ali Criaturas mais Também Reais Mas eles foram jogados No esgoto Ali né Então a gente tem Esse mau algoro aqui Mas tem alguns detalhes Mais um detalhe Sobre isso aqui Que é essa posição Desse inimigo aqui Que se a gente for notar A gente tem um padrão Muito parecido Com o Godwin Cara né Se a gente pegar Aquele molde Do Godwin Que ele tá preso ali Que é o deus Que foi morto Ele tem Essa mesma posição Pode ser uma coincidência Pode Mas talvez A gente possa ter um paralelo As cores são um tanto Parecidas Não aqui né Não é tão parecida A cor aqui Mas se você for ver A cena que o Godwin faleceu As costas aqui Lembram um pouco né Pode ser uma coincidência Mas a gente pode ter talvez Uma mistura Daqueles que vivem na morte Como é falado Né Porque É uma questão de 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 ressuscitar mesmo De deuses Ali sem alma Foi isso que eu falei Ele pode ser um deus sem alma Pode ter alguma ligação Também com o Godwin Ser um algoro Pelo fato do status Aquele Inclusive Tem uma máscara dourada Ali que é tipo Pra esconder o rosto Mas também pode ser Algo ali né Uma máscara dourada Pode ser algo de uma realeza Algo do tipo também né Porque máscaras assim né Desfeitas de ouro Não é qualquer pessoa Que vai conseguir utilizar Então a gente tem esses detalhes aqui Desse bichão Que eu achei muito legal Tá Ah e só mais alguns detalhezinhos Sobre esse inimigo né É que além disso O pessoal tava comparando muito Com o formato de um útero né Que realmente parece Pode também ser uma coincidência aqui Mas Essa posição Esse formato Realmente lembra Então pode ter alguma Implicidade Na lore Dependendo como é que foi Esse inimigo aqui né Porque pode ser Só ele aparecendo ali De algum lugar Né Mas É É realmente bem curioso O visual Desse bicho Eu achei bem da hora Esse cabelo branco Saindo aqui pelo olho Né Que pode ser também Uma característica do próprio Crissol Então esse aí é o visual Brabo desse inimigo Bem Isso aqui Provavelmente não é um chefe né Porque a gente tá aqui na página Do Elder Ring Ele fala que Inimigos né Formidáveis Esperam por você No reino das sombras Né Ele não especificou como um chefe Então eu acredito que isso aqui Seja um inimigo E não um boss Tá E outra coisa legal Que a gente pode observar aqui Né A gente pode comentar É que eu acho que Nessa semana Ou durante Esse mês Talvez Né Talvez Ali durante o período A gente vai ter mais revelações De inimigos E talvez até de um teaser Por parte da From Software Tá Porque A gente teve agora aqui É Três dias atrás Basicamente Né Quatro Três dias atrás Eles mostrando mais um inimigo Esse aqui entretanto Ele já tinha sido mostrado Em screenshots Né Que é esse inimigo aqui Que tem várias Tipo umas pústulas aqui Né E fala É O abandonado e trágico Daqueles que procurem O Umbra Rezam Para Procurar um novo mestre Né Então são tipo inimigos Que ficam ali Numa espécie de escuridão Que a gente vai ter Dentro da DLC É que lembra muito Os Winter Lanterns Né Ali o design Lembra bastante Tá Mas esse inimigo Eu não cheguei a comentar nada Tô comentando Aproveitando o vídeo Porque São inimigos que a gente Já tinha visto em teasers E tal né Mas São inimigos bem peculiares Também É que tem isso aqui E parece ser feito De uma espécie De líquido Talvez Eu fico ali Naquela dúvida De ser uma espécie De crisol mesmo Que o crisol É um recipiente Para colocar um líquido E a gente tem aquele líquido Escorrendo da Tervor E parece muito Né Então são muitas teorias Aqui Né E tipo Faz um tempinho Que ela mostrou mais um inimigo Só que ela tinha mostrado Inimigos que já existem Né E aqui agora A gente tem um inimigo novo E eu tô muito curioso Para ver o que é esse bicho Né Deixem aí Suas teorias Sobre Né Inclusive Aí Porque Eu acredito que Como a comunidade É muito procuradora De coisas A galera vai procurar Diversos padrões ainda Desse chefe Com paralelos Com outros inimigos E talvez a gente possa Até descobrir Mais alguns detalhes Bem curiosos Sobre isso aqui Mas eu achei muito legal Gostei muito De a gente ter Um mau algoro Sendo representado aqui E a gente vai ter Aí É Mais informações Sobre a DLC Talvez Em imagens aí Ou até um teaser Porque a própria FromSoft Atualizou a playlist De Elder Ring Dela Igual foi a DLC Né Que eles atualizaram Acho que foi meses Antes Um mês Antes Então a gente pode ter Nas próximas semanas Algumas novidades Sobre a DLC De Elder Ring E é isso Mano Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau Tchau